REVELAÇÃO DO SEGUNDO SEGREDO E MENSAGEM DE SÃO MIGUEL ARCANJO Atenção! Este vídeo tem duas partes. A primeira, com a mensagem atual do nosso arcanjo protetor São Miguel. E na segunda parte, no comentário da própria confidente Luz de Maria de Bonila, ela diz qual é o segundo segredo dos cinco que lhe foram confiados no dia 5 de janeiro de 2013 e como foi a revelação deste segredo. Faça uma observação inicial que se faz necessária, pois em live abordaremos mais detalhadamente. Não faça confusão entre os cinco segredos desconfiados à Luz de Maria com os dez segredos de Medjugorje, confiados a Miriana Soudo, certo? Porque são fatos místicos diferentes e revelações distintas, embora estejam na mesma linha da cronologia profética. Mensagem de São Miguel Arcanjo no dia 1º de agosto de 2024, através da confidente católica de 2021. Venho até vocês enviado pela Santíssima Trindade. Sou o príncipe das milícias celestiais. Cada criatura humana é muito amada por Deus e protegida por cada uma das minhas legiões celestiais. Vocês são o grande tesouro de Deus. Mesmo que vocês não o amem, Deus vos ama. Mesmo que vocês não o chamem, Deus vos chama. Mesmo que vocês não o reconheçam, Deus vos reconhece. Pois sua misericórdia é infinita, assim como é infinito o seu poder e a sua onipotência. A humanidade não compreende a imensidão da grandeza e do poder de Deus. Foram tantos momentos difíceis na história da humanidade, principalmente na parte espiritual, onde muitos não puderam entender a grandeza em um só poder. Filhos da Santíssima Trindade, se na história da humanidade houve uma geração estagnada, difícil, orgulhosa, desorientada e desobediente, é essa da qual vocês formam parte e que mantém toda a criação na expectativa desse momento. Filhos da Santíssima Trindade, os momentos que muitos de vocês queriam que viesse, eles chegaram. Aqueles que desejam salvar a alma devem estar decididos a fazerem uma mudança espiritual e somente conseguirão se crescerem espiritualmente, buscando se aproximar do nosso Deus e Senhor. Dessa forma poderão avançar e manter a fé, mesmo nos momentos mais intensos da perseguição. O grande conflito no Oriente Médio aumenta. A escuridão será usada para invadir de surpresa as grandes cidades da Europa. A Itália será pega de surpresa, pela terra e pelo ar. O fogo chegará repentinamente. Grandes navios vêm pelo mar, homens quase que sem fôlego descem deles e entram na terra, onde gritos de dor serão ouvidos. As bombas que cairão no mar lançadas pelos aviões provocarão tsunamis que atingirão o território de vários países, perecendo vidas. Muitos países entrarão no conflito e as perdas serão incontáveis para a humanidade. Vocês verão a perda de muitas criaturas humanas e o lamento não cessará. Muitos países se unem para avançar sobre os continentes. As disputas não cessarão até que nosso Rei e Senhor Jesus intervenha. Então chegará o dia tão esperado e temido, o dia da justiça divina, aquele que é o princípio e fim. Colocará sua mão sobre a terra e o fogo cairá do céu. As criaturas humanas temerosas deste imenso poder levam alguns a blasfemar e fazem que outros tenham em mente que, devido à desobediência, Deus permite que o homem castigue a si próprio. Muitos se arrependerão rasgando suas vestes e, nestes momentos, ocorrerá a conversão. Muitas almas serão salvas com arrependimento dos seus pecados e, diante da luta entre o bem e o mal, os homens que já não desejarão seguir o anticristo, que anteriormente levou consigo muitas almas que negarão e que negaram a Sagrada Escritura, a Sagrada Eucaristia, que fecharam templos, após terem efetuado grandes perseguições e cometido graves sacrilégios. Filhos da Santíssima Trindade, chegará o momento onde Nossa Rainha e Mãe, juntamente com minhas legiões celestiais, vamos enfrentar o anticristo e os seus secases, para que a humanidade seja libertada do mal. Nossa Rainha e Mãe triunfará, lançará e jogará o demônio no lago de fogo de onde não poderá sair. Agora vos chamo a serem criaturas de paz, tenham autocontrole e não machuquem vossos irmãos. Sejam corretos em vossas obras e ações e sejam fraternos. Dediquem este momento ao crescimento do Espírito, sejam a maneira de Cristo e se preparem com aquilo que cada um de vocês possa fazer materialmente, e sem desespero. Se caso não consigam se preparar, lembrem-se que uma migalha de pão se multiplicará e não se acabará. A escassez toma conta dos países como parte do que o mal esconde para subjugá-los. Não se desesperem. Tenham as uvas bentas e onde não consigam uvas, podem usar outra fruta que tenha consistência. Mas, acima de tudo, tenham a Sagrada Eucaristia, que vos fortalece, vos saciará da fome e vos manterá em paz. Nesses tempos, os próprios anjos darão alimento aos inocentes. Nossa Rainha e Mãe, através do título de Rainha e Mãe dos Últimos Tempos, será vista por muitos de vocês. Será um consolo para a alma e levará alimento aos homens para que não se desesperem. Aqueles que vivem em constante adoração à Santíssima Trindade vão ter deixado a fome para trás. Vão viver em adoração aonde quer que tenham que permanecer. Não tenham medo, filhos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, sem medo, mas sim apegados à grandeza divina, para que continuem no caminho que conduz à vida eterna. Abençoo-vos como chefe dos exércitos celestiais e sob a proteção de Nossa Rainha e Mãe. Nunca iremos abandoná-los. Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre toda a humanidade, especialmente sobre aqueles que sofrem injustiças, que sofrem por causa da tirania e por causa dos conflitos. Eu vos abençoo, nós vos protegeremos. São Miguel Arcanjo Agora a revelação do segundo segredo no comentário da Luz de Maria de Bonila. Ela relata Irmãos, é desejo da Santíssima Trindade nos revelar hoje o segundo dos cinco segredos que me foram dados em 5 de janeiro de 2013. Tudo por obra e graça de Deus e de Nossa Rainha e Mãe, além do auxílio e proteção de São Miguel Arcanjo. Quando o segundo segredo me foi revelado, pude ver uma colina que foi erguida e estava acima de todos os lugares da terra. E nessa colina, Nossa Mãe Santíssima estava em pé e ao seu lado estava São Miguel Arcanjo. Nossa Mãe Santíssima me mostrou um homem e me disse Esse é aquele que vem para açoitar a humanidade. Ele é oriundo de um lugar que está situado entre três continentes. Ali ele cresceu e foi instruído e obteve influência até mesmo no exterior. Seu nome é Alex, porém ele será conhecido por outro nome. Esse é o anticristo. Irmãos, não vamos sair buscando países e pessoas. Vamos esperar com santa paciência para não cair no erro e pecado. O céu quer que saibamos que o anticristo existe e que ele está preparado para executar seu plano. Amém. Agora oremos pedindo a intercessão e a defesa especial do nosso Arcanjo Protetor São Miguel, que é o chefe da milícia celeste, para nos auxiliar nos combates espirituais e temporais neste tempo de tribulação no qual adentramos. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e protegei-nos com vossa espada. Amém. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. Como adverte o apóstolo Paulo, não desprezeis as profecias. Amém. 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 Amém.